E esse grande amigo meu que está aqui para falar comigo, que é o Luiz Navarro, aceitou o convite de vir aqui falar sobre o seu querido signo, que é virgem. Virginianos são focados na vida. Virginiano tem o pensamento organizado. Eu sei que se eu abrir a gaveta vai ter a gaveta das cuecas, a gaveta das camisetas. Eu já conheci muitos virginianos na minha vida e todos são muito perfeccionistas. A gente sabe aquela pessoa chata que chega na sua casa e arruma o DVD que está torto? Eu sou perfeccionista com um trabalho só. Virginianos são muito realistas. Tem que viver a realidade pelo chão. Não tente mudar isso. Não vai conseguir, ele vai ficar louco. Então vamos para os defeitos. Que os defeitos virginianos são os mais legais. Mentira, não são. Porque geralmente virginianos é a gente chata. Virginianos é aquele povo que é tão realista, que você quer contar uma coisa muito legal e ele vai bater a porta na sua cara. Mas esse não é o maior defeito. Três defeitos virginianos. Primeiro, virginianos são muito críticos. Muito. Quando não é para o outro, é para si mesmo. É sempre muito crítico, muito crítico, muito crítico. Vê problema em tudo. E se você quiser, faz o seguinte. Se você está fazendo uma monografia e quer que alguém ache um erro, liga para o Luiz Navarro. Eu não consigo ser falso também. Se a pessoa me pergunta, por exemplo, eu vou assistir uma peça. Me pergunta, o que você achou? Se eu achei uma bosta, eu não falo que achei uma bosta. Mas falo, pô, legal essa ideia de fazer, de estar fazendo a peça. Mas não falo as qualidades, o que eu achei. É uma qualidade, eu acho. Ah, desculpa, é um defeito. Ser muito crítico. Eu que não ia querer namorar o virginiano. Você imagina namorar, tá bonita essa roupa? Só que aquela pessoa fala, tá, tá maravilhosa. Aí você vai embora. Ah, então eu não sei se eu gosto... Então, virginianos são, sim, muito críticos. O problema é que eles são mais autocríticos. O que me lembra o segundo defeito imenso de um virginiano, que daí se você é virginiano, você vai... Agora coloca a mão no coração, coloque um copo d'água em cima da televisão, que agora você vai se sentir contemplado. Que os virginianos se cobram demais. A autocobrança é uma coisa inacreditável que eu nunca vi. Fica, tipo, numa cobrança, se cobrando demais. Você tem muito isso? De se cobrar muito? Tipo, tenho que fazer, tenho que estar lá, tenho que... Sim, sim, mas... Eu acho que isso... Que isso... Mas quando eu era mais novo, sei lá, na época da faculdade, sei lá, de querer fazer acontecer agora, velho, de tanto não na profissão de ser artista, que você acaba meio que... Já entregou na mão de Deus, né? Chega numa hora da vida que você fala, por que eu vou me cobrar? Já tentei tanto e não consegui. Agora o último defeito é um defeito estranho. Como virginianos são muito racionais, muito realistas, se cobram muito, muito perfeccionistas, muito lá, lá, lá... Eles acabam querendo que tudo saia da maneira deles. Tento ver os dois lados também. Talvez eu não esteja certo. Aí eu paro pra ficar meio louco, assim, e sentir, será que eu tô certo? Será que não? Será que o que o povo tá falando é verdade? Eu fico meio nesse questionamento. Mas, normalmente, eu viso pelo meu lado, né, óbvio? Não é tão óbvio assim, não. Porque eu, por exemplo, se eu tô num lugar que tá todo mundo pro outro lado, eu não tenho muita crise. Eu falo, ah, então tá bom, depois eu faço outra coisa que eu quero, e daí eu vou fazendo. Eu sou muito guiado pela maré. Sério. Mas olha que engraçado, só uma coisa. Uma amiga minha, ela é virginiana, ela falou que o maior defeito que a virginiana tem é preciosismo. Aí eu falei, hum, que legal. Ele não sabia o que queria dizer. Aí eu joguei no Google, o Google é um ótimo dicionário, e ele me contou que é aquele povo que, tipo, fala palavras não usuais. É tipo preciosismo. Ela falou, então, o maior defeito de virginiana é preciosismo. Que já é, essa atitude já é preciosista. Sei lá, se eu posso falar. E é legal isso, porque conversando com você, eu percebo que é isso mesmo, assim. Você é um gentleman. Próxima vez em anti-terno. Tá bom. Terno e gravata. Se é pra ser preciosista, seja até o final. Em anti-terno e gravata frac. Agora é o seguinte, Luiz, para acabar, eu vou citar pra você pessoas maravilhosas e famosas, fora Luiz Navarro. Joga ele no Google, tem até a página do Wikipedia. Então, tem outras pessoas famosas do signo de virgem que são maravilhosas. Por exemplo, Tony Ramos e Gloria Pires. Ó, Juno Andrade, esse é o cara. Dia 11 de setembro. Nossa, Juno Andrade. Quem é o Marido da Xuxa? É. Ótimo ator, excelente. Faz o que mesmo? Os Dez Mandamentos? Sansão e Dalila? Não sei. A gente tem também aqui, Luciano Huck. Olha, só gente legal. Gustavo Lima, Paula Fernandes. Gente maravilhosa. Aqui a Luana Piovani e a Carolina Dicma. Mas não posso falar da Carolina Dicma, senão ela tira o meu canal do ar. Tá bom? Então, te amo, tá? E as outras duas, as outras três, que é a Beyoncé. Que dia é da Beyoncé? É uma vez que você estudou hoje. Ah, não sei. Dia 30, sei lá. Não sou bicho desse ponto. Ah, Beyoncé, não sei. Não sei. Não sei. E a gente tem também a Graciane Belo Barbosa e a diva da Rede Mundial de Computadores e a diva da TV Globo, 40 anos de TV Globo, que é a Suzana Vieira. A Suzana Vieira é virginiana. Ela é legal, gente. Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. Se a Suzana Vieira ainda siga, ela tem que ser legal. Não é? E foi um prazer, então, Luiz, te receber aqui. E agora fala aí, se a pessoa quiser te achar no Instagram, ela coloca o quê? Luiz Navarro Oficial. Uhum, Facebook. Luiz Navarro. É, Snapchat. Cara, eu não uso muito Snapchat, mas é Luiz Navarro 1989. São as medidas do Paulo? Não, não sei, não tô brincando. Mas deve ser. É, joga ele no Google também, se você tá, gente, conheci mesmo, só não sei na onde. Aí você vai olhar e falar, ah, aquele menino que dançava, aquela novela. Aí você vai falar, é ele mesmo. E é isso aí, até a próxima. Valeu.